Segunda da sorte, traz pra você, sorteio, capital e interior. No terceiro prêmio você escolhe, uma Fanta 125 2011 ou uma Pop 2012. Segundo prêmio, o Xiaomi Note 11. E no primeiro prêmio, mil reais. Seis eixas de quinhentos reais cada. Dez dias da sorte de cinquenta reais. Cartela apenas, um real. Seis de março, às vinte horas. Realização, Instituição Alex Alves.